A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. vindo hoje que o rei foi o rei o rei não parece que o rei hoje que o rei foi o rei o rei foi o rei eu estou falando e aí eu posso falar aqui está aqui está ele estava falando a man na semana há uns dois 21 am deux eles virem o É o delivery, né, Moita? Aráms. Aráms dêta. Bhoog toho humem lago rhe, tia, aap kyeu khaane laghe, Moita? Tummo ye bhoogu rhe? Oh, yeh, chal raha, crampetol. Chalo, khao. Isse haa, pashandi toh hai, isse devel tiki wali. Ii, pashandi, bhi fiv toho nai e, Moita, color. Ah, bai, kaisi laghi? Aage, svaadu. Tô, isse ko bhi wala laga raha, dhekho. Oso, pahle bolte, tia, bhi chin chihye. Bhi, kakala, kusubich ne vala ko, bosun ni shui nao. Bhi, kusubich ne vala ko, bosun ni s马en ghi wa. Bhi, bosun ni, basun ni, basun ni, basun ni? Bhi, basun ni, basun ni hatun. Hmm, nah, ne, bhi chalegah. Oh, bhasun ni chalegah, berkel chila. Hmm, hmm. Vazk oil lekeni haaa, dosk oil mianudon raha raha, tia, pasun ni haaa. Bhoog hogu raha ki baabii, abh jap jaj bowe, Om abh bhette hai hain, hookah up yehenge, tines que querem ser o que foi que agora vai pra fazer mas o que foi fazia o que nós vamos a gente então vamos a fazer a fazer não 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 o 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 Amém. o 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